Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Top Miss Trail ou também conhecido como Misfit Na semana passada eu ensinei o Kind and Grind para vocês foi semana passada, mas para mim foi há 5 minutos atrás eu estou aproveitando e gravando duas sextas-feiras seguidas aqui na pista estou com a Júlia, estou me divertindo para caramba aqui na pista então eu vou estar ensinando para vocês o Alley Up Top Miss Trail então é imprescindível que você assista ao vídeo da semana passada de Kind and Grind porque uma dica vai levar a outra então recapitulando, do Royal você vai para o Kind and Grind e do Kind and Grind, uma manobra que dá para você evoluir depois do Kind é sem dúvidas nenhuma o Alley Up Top Miss Trail a postura, no Royal é os joelhos apontados para lá flexionado e o corpo para frente já o Kind, esse joelho aponta para cá o Alley Up Top Miss Trail vai abrir a tua perna esses joelhos vão ficar um distante do outro então essa é a postura, pensa sempre assim joelho distante do outro se o joelho ficar muito próximo você já está errado então joelho distante do outro e aí como que você vai começar a fazer para encaixar o seu Alley Up Top Miss Trail eu tenho duas formas a primeira é, se você sabe o Kind and Grind mande o Kind and Grind certo? você sabe o Kind mande o Kind e tenta começar a virar o pé opa, virei o pé então você pode fazer isso várias vezes dar o Kind e voltar para a postura dar o Kind e jogar o joelho para cá entendeu? estou no Kind, esse joelho vai para cá e aí você começa a aprender a levada do Alley Up Top Miss Trail a segunda forma para você começar é você vai apresentar esse pé primeiro aqui esse pé de torque você apresenta o pé e depois põe o outro você pode evoluir e aprender dessa forma vou fazer mais uma vez repetir para você apresenta esse pé e põe esse então essas são as duas formas que você pode começar a mandar o seu Alley Up Top Miss Trail apresentando então é apresenta o pé de torque joelho para lá e joelho distante do outro e põe o outro ou dá o Kind joga esse joelho para lá e encaixa essas são as duas formas que você pode começar a mandar e sentir a levada do Alley Up Top Miss Trail e aí sentindo isso você vai ter que começar a evoluir de verdade a pular e encaixar e aí é a hora da verdade e eu tenho algumas dicas o Alley Up Top Miss Trail como o Royal Kind eu não aconselho você vir rente ao caixote porque você vai precisar de muito giro para dar o Alley Up Top Miss Trail venha um pouquinho de diagonal você vem um pouco de diagonal e aí o que vai acontecer quando você pular de Alley Up Top Miss Trail você pode passar subir para cima do caixote mas aí você se senta no caixote e vai se safando e aí que é a parada que depende de você e pular e encaixar quais são quais são as dicas é não é muito giro é giro travado olha só eu não estou aqui não é Alley Up Top Miss Trail assim é aqui ó estou olhando de frente para o caixote eu pulei e o meu giro não fez o 180 inteiro ele ficou travado eu encaixei o Alley Up Top Miss Trail e fiquei travado uma coisa é quando você pula e dá o Alley Up Top Miss Trail e gira tudo aí cara você sai da manobra não leva tudo trava o giro não é nem olhando para trás e nem olhando para lá eu digo para trás da onde você está deslizando e para frente da onde você está deslizando então a primeira dica é trava o giro olha ó eu até saí de fake então trava o giro e aí uma coisa que eu tenho para falar para vocês fora você pular com os dois pés e travar o giro é onde o seu cérebro tem que concentrar mais força de peso é aqui ó você tem que sentir está vendo essa última rodinha o seu calcanhar e esse torque você vai sentir o peso totalmente aí essa dica é muito importante é um dos segredos do Alley Up Top Miss Trail o peso tem que ficar totalmente nisso aqui ó esse equilíbrio não é tanto aqui na ponta do teu pé entendeu tipo você pula giro travado e o peso está aqui ó está aqui está vendo essa última rodinha está bem aqui ó aqui que está a minha potência aqui que eu estou fazendo força com os meus pés e é isso você vai ter que tentar começar a deslizar um pouco diagonal força aqui diagonal força aqui e é isso você entendeu que não é para jogar todo giro giro travadinho entendeu onde fica a força mesmo mas no pé de front torque no teu calcanhar e eu não tenho mais dicas para dar para você depende de você o vídeo está feito depende de você chegar e acreditar falar cara eu sabia o Royal fui para o Kind do Kind eu estou no Aleptop Mistrail e a evolução segue então para sua evolução não parar não esqueça de usar principalmente caneleira e capacete e claro se você puder usar joelheira extinguard é importantíssimo para sua segurança e é isso eu vou mostrar para vocês como mandar um Aleptop Mistrail então vou falar o que eu penso eu não venho muito rent eu venho mais de diagonal penso mais no pé do torque e nessa última rodinha aqui e travo o giro vamos lá um Aleptop Mistrail vamos ver se sale um Aleptop Mistrail está aí Aleptop Mistrail e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês gostou? curta compartilha para os amigos bate aqui filha pá fala fala assim fala galera fala dá um like aí é nóis soquinho pá e o beijão do papai vai brincar que agora o papai vai finalizar o vídeo e eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal tchau